Boa noite, galera. Eu vou contar agora pra vocês o que foi que aconteceu domingo, que eu falei que ia falar, agora eu vou falar. Enquanto eu me maquiei, eu vou falando. Vamos lá. Tudo começou... Estávamos na festa, se divertindo do normal, né? Até que ele falou pra mim que queria descansar porque ele tava cansado e a gente foi procurar um lugar pra ele sentar. Quando a gente achou o lugar pra ele sentar, foi perto de umas pessoas e perto da pessoa que eu acabei ficando com ciúmes. O que aconteceu foi que a moça estava lá fazendo o trabalho dela e eu elogiei ela. Eu falei, pô, que você parece uma boneca, você é linda. Aí eu ainda virei pra ele e falei assim, não é amor, ela não é linda, mas ele não falou nada, né? Ele não falou nada. Enfim, até aí, ok. Ele não concordou, não falou nada. Aí, beleza. Aí eu já achei que ali morreria o assunto, né? Eu tinha puxado o assunto com ela e tal, mas era só aquilo. Porém, eu não sei o que foi que aconteceu, que eu acho que ela achou que talvez ele que tinha falado, não sei o quê. Porque a maneira com que eu falei também tava bebendo, mas não sei, né? Enfim, talvez ela achou que eu poderia estar querendo fazer uma... Poxa, eu não sei, gente, porque eu não entendi nada. Aí a moça ficou lá perto da gente. Ela não voltou pra onde ela tava, ela ficou lá perto. Tudo bem, ela ficou lá perto. Só que a questão é que ela ficou puxando o assunto com ele e tal, e falando. Aí eu fiquei já meio que, tipo... É, né? Eu fiquei um pouco... Mas, enfim, eu continuei lá. E ela continuou conversando com ele e ele conversando com ela. E eu já fiquei meio chateada, né? Enfim, vou continuar. O que acontece é o seguinte. Nas mulheres, não surtamos sem fundamentos. A gente sabe, as coisas a gente sente. A gente não é idiota, né? E aí... Continuou o assunto, continuou o assunto. Só que aí chegou um momento que eu cheguei pra ele, baixinho, e falei. Vamos subir. E aí, vamos subir, vamos subir, vamos subir. Só que ele não ouviu. Ele falou pra mim que não ouviu. Tudo bem. Aí eu sentei, uma hora que eu sentei ainda no colo dele. Eu também tava bebendo, eu tava bebendo. Aí é isso, né? Aí... Mas ele falou que não ouviu. Aí o que que eu fiz? Eu subi sozinha. Subi sozinha e deixei ele lá. Porque eu fiquei, já tava retada. Estou toda é que a conversa estava rodando e eu não estava me sentindo inclusa na conversa. Na verdade, eu não estava sendo inclusa na conversa, sendo que eu que chamei ela pra conversar, sendo que eu que puxei um assunto, uma brincadeira com ela. Então, pra mim, não fazia sentido. A situação estava desconfortável pra mim, entendeu? Aí, tudo bem. Eu saí de lá, subi, fui pra onde eu tava, né? Porque é... Enfim, eu não vou ficar aqui, né? Estava me sentindo desconfortável, eu não saí. E aí, quando eu olhei pra trás, olha ele. Ele, ah, por que eu não sei? Saí da decisão sozinha. Falei, ah, meu filho, saí da decisão sozinha por isso e por isso e por isso. Vou ter que falar novamente o que eu tinha falado, porque a internet não tá colaborando, o story tá... Não tá querendo carregar direito, aí tá indo fora de ordem. Continuando. Aí, falei, eu saí de lá porque eu tive motivos pra sair de lá e te deixar ela sozinha. Porque eu já tinha chamado, só que ele disse que não tinha ouvido. Aí, eu peguei e saí e deixei ele lá. E chamei ele no canto pra conversar, né? Chamei ele no canto pra conversar e fomos conversar no cantinho. Aí, acabou que as coisas foram se agravando na medida que ele foi falando comigo e eu fui falando com ele. E ele falou de lá, eu falei, toma lá da cá. Foi resumindo, foi um toma lá da cá. E a partir daí, eu já fui me excedendo, eu já fui perdendo o controle da situação de verdade, porque eu fiquei muito irritada com... E a questão é que ele fica com a carinha de santinho perto de mim. E aquilo me deixa maluca, entendeu? Aquilo me deixa pirada. Ai, e eu tentando explicar pra ele o que eu tinha visto. O que... Tentando explicar pra ele o que eu tinha percebido, o que eu tinha visto na situação. Porque Elias, ele é assim, mas ele tem um processador muito lentinho. E o meu processador é ligado no 320. Eu percebo tudo, eu capto tudo muito rápido. Já ele não, entendeu? Então assim, o que é que acontece? Eu acredito que ele não percebeu o que é que tava acontecendo, né? No jeitinho, né? Ele não percebeu isso. E eu percebi isso. Eu vi isso. Eu não sou louca, gente. E a moça, eu também não culpo a moça não, pelo amor de Deus. Até porque ela não sabia... Eu acho que ela não sabia que eram os namorados. Então tem isso também, ela não sabia. Então, eu vou tentar resumir, porque também não quero ficar falando muito. Até porque vocês viram vários vídeos do que aconteceu, né? E não preciso ficar entrando muito no assunto. Mas eu fui muito criticada, eu fui muito julgada aqui no meu direct por mulheres que são ciumentas também. Que já desceram do salto também. Que já lavaram roupa suja na rua também. E outra coisa, eu falei coisas das quais eu não me orgulho. Que eu me arrependi, que eu pedi desculpa pra ele. E ele também falou coisas pra mim, das quais ele também não se orgulha. Que ele veio me pedir desculpa. Não é à toa que a gente tá junto agora, porque a gente conversou. A gente tentou... Ai, gente, como é que eu posso falar? Enfim, tentamos nos entender e nos entendemos, né? Pedimos desculpas um pro outro. E também eu quero pedir... Não pedir desculpa pra vocês, porque vocês não tem nada a ver com a situação. Vocês não estavam lá. Vocês não sabem o que aconteceu. Quem sabe o que aconteceu foi eu, que eu passei pela situação. Elias não é culpado, deixando isso bem claro. Ele não é culpado pela situação. Porque ele é muito... Ele é muito lento pras coisas. Ele não percebe as coisas. Ele é uma pessoa tão... Eu... A gente não sei como é que eu vou explicar isso. Eu vou dizer assim, que ele é muito puro. Até porque casais brigam o tempo todo. É a coisa mais normal do mundo. Porque são duas pessoas. Imagina, duas pessoas diferentes. Que tem quereres diferentes. Que tem vontades diferentes. Que tem pensamentos diferentes. Coração diferente. Então, um auror, ele é muito inocente pras coisas. Eu acho que ele não percebe. Entendeu? E foi basicamente isso. Eu me excedi demais. Passei dos limites. Sim. Mas eu precisei fazer isso. Porque na medida que as coisas foram acontecendo. Eu fui ficando mais irritada. E mais irritada. E mais irritada. E deu no que deu. Não gostaria que essa situação fosse exposta. Da forma que foi. Não é? Até porque. Cada outra vai haver atritos. E isso é normal. A questão toda é que foi exposto. E não era pra ter sido exposto. Eu chamei ele no canto pra conversar. Foi isso que eu fiz. Eu chamei ele no canto pra conversar. Só que aí. Todo sábado todo a gente sabe. Enfim, né? Eu não me orgulho da situação, não. Fiquei muito envergonhada. Envergonhada. Estou muito envergonhada da situação. Porque eu fiquei com uma louca, né? Com uma maluca. Não que eu não seja. Eu sou mesmo. Quando eu tiver que... Todas as vezes que eu precisar descer do meu salto. Pra resolver qualquer situação. Eu vou fazer sim. Porque é necessário. Engole sapo. Não é comigo. E finalizando esse assunto. Já chega. Acabou. E eu não vou voltar no tempo. Como eu já tinha falado. E é isso.